A hora de falar agora é do Paranaclube, que beleza! Será que tá tudo certo com a SAF Paranista ou Monique Vilela? Dá pra ver se o Paranaclube vai disputar o Campeonato Paranaense desse ano de 2024? Pois então, Mauro Miller, até tá tudo certo, mas aquela reta final de ano tá atrapalhando um pouquinho aí os trâmites do Paraná. Ó quem tá comigo aqui, Etezinho! Quem disse que eu não tenho? É a gralha e a gralinha, porque eu também tenho a filhote aqui, Bruno Romaldo. Olha, ela deu cria, hein? Deu cria, deu cria esse final de ano aí, então é isso. Ela deu cria lá em casa. Deu cria, deu cria. Exatamente. Detalhe o seguinte, vamos falar de Paranaclube, porque o torcedor quer saber, né, o que tá acontecendo com relação à SAF. O que eu posso dizer pro torcedor, pelo que a gente tava apurando aqui nos bastidores, é que todos os trâmites estão correndo. Porém, gente, final de ano tem recesso de Justiça, de CBF, de Federação Paranaense de Futebol, e tudo isso tá atrapalhando demais os procedimentos dessa SAF. Principalmente no que diz respeito à incorporação, que a gente já falou aqui, né, do Cianote, que juntariam os dois clubes, teriam o novo CPC, CNPJ, e o Paraná herdaria as vagas do Cianote em Paranaense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Só que tudo isso tá paralisado porque a Justiça, ela tem que ir dando o aval, né, com relação às escolhas do Paranaclube dentro dessa SAF, porque o Paraná tá numa intervenção, enfim, a gente já falou bastante sobre isso aqui. A Justiça, enfim, Ministério Público e tudo mais, tá de recesso até o dia 20 de janeiro. A Federação Paranaense de Futebol, até o dia 3 de janeiro. E a CBF também até o dia 3. E além disso, o que tá atrapalhando também a questão dos trâmites, de dar sequência a tudo isso, é que a CBF está sob intervenção. A gente acompanhou aí, né, nos últimos dias, enfim, o presidente Reginaldo Rodrigues foi afastado do cargo. Tem uma intervenção nesse momento que também tá atrapalhando vários trâmites, não só pro Paranaclube, mas pra outros clubes também do Brasil. Então, esse finalzão de ano dá pra dizer que realmente tá incomodando o Paraná dentro de protocolos aí que precisa pra colocar a SAF em dia. Mas sim, continua ainda todos os trâmites, só a questão mesmo da incorporação que não deve rolar pelo menos por enquanto. Então, não veremos o Paranaclube jogar, ao que tudo indica, a primeira divisão do futebol paranaense esse ano. Mas aí, Copa do Brasil, Série D e por aí vai. Pode ser que a gente veja a Grália entrar em campo, ETzinho, pra tua alegria. Depois eu levo ela aí no estúdio pra você dar um abraço, né, um beijo e um abraço. Traga aí, porque ela chocou essa noite aí, ela deu cria nessa galinha aí, né? Não sei se foi o Mauro que chocou ela, parece.